Meteorológicos Livro 4, de Aristóteles, Aúdio Livro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Primeiro capítulo. Causas ativas e passivas, geração e corrupção. Uma vez que se distinguem quatro causas dos elementos, pelo emparelhamento destas acontece que também são quatro os elementos, dos quais dois são ativos, o quente e o frio, e dois passivos, o seco e o úmido. A prova disso vem da indução. Com efeito, manifestamente, em todos os corpos, o calor e o frio delimitam, unem e mudam tanto os corpos que são do mesmo gênero como os que não são do mesmo gênero e umedecem, secam, endurecem e amolecem esses mesmos corpos. Já os corpos secos e úmidos, eles próprios sozinhos e os corpos resultam de ambos conjuntamente, constituem-se sendo delimitados e padecendo as outras afeções mencionadas. Isto fica claro ainda a partir das fórmulas com as quais definimos as suas naturezas. Com efeito, definimos o quente e o frio como ativos, pois definimos o que tem a capacidade de agregar como algo de ativo, enquanto o úmido e o seco como algo de passivo, pois o facilmente e o dificilmente delimitável são definidos assim pelo facto de a sua natureza padecer algo. Fica, pois, claro que algumas causas são ativas e outras passivas. Distinguidas, estas, será preciso compreender as suas operações, isto é, aquelas pelas quais operam as de ativas, e as formas das passivas. Em primeiro lugar, a geração absoluta e a mudança natural são, pois, de maneira geral, obra dessas potências, assim como a corrupção natural, que lhe é oposta. Estas pertencem tanto às plantas quanto aos animais, bem como às suas partes. A geração absoluta e natural é uma mudança por efeito dessas potências e dá-se quando estas se encontram proporcionadas, a partir da matéria subjacente em cada natureza, estas são as potências passivas mencionadas. O quente é, o frio geram quando dominam a matéria, e, quando não dominam, dá-se uma cozedura parcial, isto é, uma incocção. Algo muito comum, contrário à geração absoluta é o apodrecimento. Com efeito, toda a corrupção natural é um caminho para isso, por exemplo, a velhice e a excicação. A podridão é o termo de todas estas coisas em geral, a menos que alguma das coisas que são constituídas por natureza seja destruída por violência antes de o atingir. Com efeito, é possível queimar completamente tanto carne, como osso, como qualquer coisa cujo termo, na corrupção natural, seja um apodrecimento. Por isso, as coisas que apodrecem são primeiro úmidas e depois, no final, tornam-se secas. Com efeito, elas foram geradas de a partir destes, quando, operados pelas causas ativas, o seco foi delimitado pelo úmido. Já a corrupção, dá-se quando o que é delimitado domina sobre o que delimita, devido ao meio circundante, não obstante, pelo menos num sentido particular, também se diz apodrecimento no caso das coisas que se corrompem parcialmente, quando se afastam da sua natureza. Por isso, apodrecem, todas as demais coisas, exceto o fogo, a terra, a água e o ar apodrecem, pois todos eles são matéria para o fogo. Apodrecimento é corrupção do calor próprio e natural, presente em cada coisa úmida, por efeito do calor alheio, e este é o calor do meio circundante. Por conseguinte, uma vez que algo padece por carência de calor e tudo que carece de tal potência é frio, ambos serão causas e o apodrecimento será a afissão comum tanto a um frio próprio quanto a um calor alheio. Por isso, todas as coisas que apodrecem tornam-se também mais secas e o termo delas é a terra e o estérico. Com efeito, quando o calor próprio sai, evapora-se com ele a umidade natural e já não há nada que possa absorver a umidade. É o calor próprio que, ao puxar, traz a umidade. E no tempo frio as coisas apodrecem menos do que no tempo quente. Com efeito, no inverno, há pouco calor no ar circundante e na água, de modo que não tem força, enquanto no verão há mais. E tão pouco, apodrece o que está congelado, pois é algo frio mais do que o ar seja algo quente. Assim, não é dominado, enquanto o que move domina, nem o que está em ebulição ou quente, pois o calor presente no ar é menor do que o presente na coisa, de forma que não domina, nem produz mudança alguma. Similarmente, também o que se move e flui apodrece menos do que o que está imóvel. Com efeito, o movimento produzido pelo calor presente no ar faz-se mais fraco do que o que já existe na coisa, de modo que não produz nenhuma mudança. A mesma causa também faz que muito apodreça menos do que o pouco, pois no mais há fogo próprio e frio demais para as potências do meio circundante os dominarem. Por isso, o mar apodrece rapidamente quando está dividido em partes, mas não no seu conjunto, e o mesmo vale para as outras águas. E geram-se animais no que está a apodrecer pelo facto de o calor segregado, sendo natural, recompor o que foi excretado. Falamos, pois, do que é a geração e do que é a corrupção. Segundo capítulo A cocção e incocção Resta dizer as formas que vêm em seguida, as quais as potências referidas operam, a partir dos substratos já naturalmente constituídos. A cocção é obra do calor e da cocção são obras o amadurecimento, a fervura e ainda a assadura. A incocção é obra do frio e destas são obras a crueza, a cozedura, a chamuscadura. Mas é preciso compreender que estes nomes não são atribuídos às coisas no sentido próprio. Não há, contudo, nomes universalmente estabelecidos para as coisas semelhantes a essas, de modo que é preciso considerar que as formas mencionadas são não precisamente essas coisas, mas sim coisas desse tipo. Mas digamos o que é cada uma delas. A cocção é o aperfeiçoamento, por efeito do calor natural próprio, a partir dos opostos passivos. Estes são a matéria própria de cada coisa, pois, quando cozinhada, se aperfeiçoa e vem a ser. E o princípio do aperfeiçoamento dá-se por efeito do calor próprio, mesmo se alguma ajuda externa contribuir para o realizar. Por exemplo, o alimento fica cozinhado também por meio de banhos e outras coisas desse tipo. Mas, pelo menos, o princípio é o calor que está nele. Em alguns casos, o fim da cocção é a natureza, mas natureza que definimos como forma e essência. Mas, noutros, o fim da cocção é uma certa configuração subjacente, como quando o úmido se torna de certa qualidade e quantidade ao ser assado, fervido, apodrecido ou aquecido de algum outro modo, pois então torna-se utilizável e dizemos que foi cozinhado, como um mosto, ou o que se acumula nos tumores quando se forma pus, ou a lágrima quando se forma remela, e de maneira semelhante às outras coisas. A todas as coisas acontece padecerem isso quando a sua matéria e a sua umidade são dominadas, pois esta última é delimitada pelo calor presente na sua natureza. Com efeito, enquanto a proporção se mantiver nela, isso é natureza. Por isso, as coisas deste tipo são sinais de saúde, urina, fezes e os excrementos em geral. E diz-se que estão cozinhadas, porque mostram que o calor próprio domina o não delimitado. Necessariamente, as coisas cozinhadas são mais densas e mais quentes, pois o calor realiza algo deste tipo, isto é, algo mais maciço, mais dente e mais seco. Coacção é, pois, isso. Já a incocção é uma imperfeição devida à carência de calor próprio, e a carência de calor é o frio. A imperfeição é obra dos opostos passivos, o que justamente, para cada coisa, é por natureza matéria. A cocção e a incocção foram, pois, distinguidas deste modo. Terceiro capítulo Amadurecimento e crueza, fervura e cozedura, assadura e chamuscadura Amadurecimento O amadurecimento é, pois, uma certa coacção. Denomina-se amadurecimento a coacção do alimento no pericárpio. Uma vez que a coacção é um aperfeiçoamento, o amadurecimento está completo quando as sementes do pericárpio têm a capacidade de realizar um outro ser tal como ele. Com efeito, mesmo em relação às outras coisas, dizemos que o que é completo é assim. Este é, pois, o amadurecimento do pericárpio, mas também se diz que são maduras muitas outras coisas cozinhadas, não de acordo com a mesma noção, mas por transposições, pelo facto de não se ter estabelecido nomes para cada tipo de aperfeiçoamento nos corpos delimitados pelo calor ou frio naturais, como também se disse anteriormente. O amadurecimento dos tumores, das mucosidades e das coisas desse tipo é a coacção do úmido interno pelo calor natural. É impossível delimitar se não dominar. A partir dos corpos compostos de sopro, constituem-se, então, os aquosos e de corpos como estes, os terrosos. E, ao amadurecer, todas as coisas, de rarefeitas, tornam-se sempre mais densas. E, durante este processo, a natureza atrai certas coisas, enquanto rejeita outras. Foi, pois, dito que é o amadurecimento. Crueza. A crueza é o contrário. Mas algo contrário ao amadurecimento é uma incocção do alimento no pericárpio e esta é a umidade não delimitada. Por isso, a crueza é constituída ou de sopro ou de água ou de um misto de ambos. E uma vez que o amadurecimento é um certo aperfeiçoamento, a crueza será uma imperfeição. A imperfeição dá-se devido a uma carência de quente natural e a desproporção em relação ao úmido que está a amadurecer. Mas nada que seja úmido amadurece por si só, sem o seco. Com o efeito, de entre os corpos úmidos, apenas a água não se torna mais densa. Verifica-se isso ou por o calor ser pouco, ou por o delimitado ser muito. Por isso, também os sumos das coisas cruas são rarefeitos e frios, antes que quentes, bem como incomíveis e imbebíveis. Tal como amadurecimento, também, crueza se diz em vários sentidos. Daí dizer-se serem crus tanto a urina quanto as fezes e os catarros, pela mesma razão. Com o efeito, todas as coisas são chamadas cruas por não terem sido dominadas por efeito do calor nem terem adquirido consistência. Indo mais longe, também se diz que é crua argila, crua o leite e cruas muitas outras coisas, se, mesmo podendo mudar e adquirir consistência devido ao calor, não padecer em tais afeções. Por isso, diz-se, sim, que a água está fervida, mas não que está crua, já que não se torna densa. Dissemos, pois, o que são amadurecimento e crueza, bem como por que motivo se dá a cada um deles. Fervura A fervura é, de uma maneira geral, uma coxão, por efeito do calor úmido, do não delimitado presente no corpo úmido. Mas, em sentido próprio, o termo é usado apenas para as coisas que são fervidas. E isso, como foi dito, pode ter um caráter de sopro ou aquoso. A coxão dá-se a partir do fogo presente no úmido. Com o efeito, ó, que se coloca sobre a frigideira é assado, pois padece o calor exterior e faz mais seco o úmido em que se encontra, absorvendo dentro de si, enquanto o que está a ser fervido faz o contrário, pois o úmido é excretado dele por efeito do calor presente no úmido externo. Por isso, as coisas fervidas são mais secas do que as coisas assadas. As coisas que estão a ser fervidas não atraem o úmido para si, pois o calor externo domina o interno. Mas se o interno dominasse o externo, o que está a ser fervido atrairia para si o úmido externo. Nem, todo o corpo é passível de fervura. Não e nem aquele em que nada existe de úmido, como as pedras, nem aquele em que existe, sim, mas que, devido à sua densidade, não pode ser dominado, como as madeiras. Mas podem ser fervidos todos aqueles corpos que têm uma umidade capaz de padecer por efeito da ignição presente no úmido. Disse, também que o ouro, a madeira e muitas outras coisas fervem, não de acordo com a mesma noção, mas por transposição. Com efeito, não. Estão estabelecidos nomes para as diferentes formas. Dizemos, também, que os líquidos, tais como o leite e o mosto, fervem quando o sumo presente no líquido muda para alguma forma por efeito do fogo em redor que o aquece do exterior, de modo que age de uma maneira próxima da maneira como haja dita fervura. Mas a finalidade não é a mesma para todas as coisas, nem para as que são fervidas, nem para as que são cozinhadas, pois umas são destinadas à alimentação, outras à bebida e outras para um outro uso, uma vez que também se diz que os fármacos fervem. Por conseguinte, são fervíveis todas as coisas que podem tornar-se mais densas, mais pequenas, mais pesadas, ou todas as coisas das quais certas partes são deste tipo e outras o contrário, pelo facto de, ao dividirem-se, umas se tornarem mais densas e outras mais rarefeitas, como o leite, que se divide em soro de leite ou coalho. Já o azeite por si só não ferve, uma vez que não sofre nada disso. Isso, e, pois, a chamada coxão por fervura, e em nada difere que se dê por instrumentos artificiais ou naturais, pois todos estes processos são devidos à mesma causa. Cozedura A cozedura é a encoxão contrária à fervura. E essa encoxão contrária, pode ser a primeira encoxão mencionada, a do não delimitado presente no corpo pela carência de calor no líquido circundante, O que seja carência acompanhada de frio foi dito. Contudo, a cozedura dá-se, por outro movimento. O movimento que cozinha é rechaçado e a carência é devida ou à quantidade de frio no líquido, ou à quantidade no que está a ser fervido. Pois acontece, então, que o calor no líquido é demasiado para não o mover, mas insuficiente para o tornar uniforme, isto é, cozinhar por igual. Por isso, as coisas que sofrem cozedura são mais duras do que as fervidas e as partes úmidas distinguem-se mais. Falamos, pois, sobre a fervura e a cozedura, sobre o que são e por que se dão. Assadura A assadura é uma coxão pelo calor seco e alheio. Por isso, mesmo, se alguém fizer mudar, isto é, cozinhar fervendo, não pelo calor de um líquido, mas pelo do fogo, disse, no final, que a coisa ficou assada e não que ficou fervida, e, em caso de excesso, disse que ficou queimada. Isto dá-se por efeito do calor seco, quando a coisa acaba por ficar mais seca. Por isso, também as partes de fora ficam mais secas do que as de dentro, enquanto, no caso de as coisas fervidas, é o contrário. E, para os manufaturados, o trabalho de assar é maior do que o de ferver. Com efeito, é difícil aquecer de modo uniforme as partes exteriores e as partes internas, uma vez que as mais próximas do fogo secam sempre mais depressa, de modo que também secam mais. Ao contraírem-se, então, as passagens para o exterior, o úmido presente não é capaz de ser excretado e fica preso, quando as passagens se fecham. A assadura é, a fervura dão-se, pois, por técnica, mas, como dizemos, as formas são em geral as mesmas também por natureza. Os fenômenos que se dão são semelhantes, ainda que desprovidos de nome. Com efeito, a técnica, imita a natureza, já que também a coxão do alimento no corpo é semelhante à fervura. Também se dá no úmido e no quente por efeito do calor do corpo. E algumas incocções são semelhantes à cozedura. E um animal não nasce na cocção, como alguns dizem, mas na secreção que apodrece no baixo ventre. Depois, segue para cima. Já o alimento, é cozinhado no alto ventre e o que é segregado apodrece no baixo ventre. A causa pela qual isto acontece foi dita noutros sítios. Chamuscadura A cozedura é, pois, algo contrário à fervura. De modo semelhante, a coxão chamada assadura tem algo que se lhe opõe, mas é mais desprovida de nome. Seria como se se desse uma chamuscadura, mas não uma assadura, devido à carência de calor, chamuscadura que aconteceria devido à escassez de fogo exterior ou à quantidade de água no que está a ser assado. Com efeito, haveria então demasiado calor para não mover, mas insuficiente para cozinhar. Dissemos, pois, o que é a cocção e incocção, o amadurecimento e a crueza, a fervura, a assadura e os seus contrários. Quarto capítulo O Úmido e o Seco, o Duro e o Mole Devemos falar agora sobre as formas das causas passivas, a saber, o Úmido e o Seco. Os princípios passivos dos corpos são o Úmido e o Seco e as outras formas são mistas a partir destes. Mas, se forem mais de um dos dois, os corpos serão, quanto à sua natureza, mais deste, por exemplo, Alguns são mais de o Seco, outros mais de o Úmido. Todas as formas serão, umas em ato, outras no oposto. Por exemplo, a fusão está sim em relação ao fundível. Uma vez que o Úmido é facilmente delimitável, enquanto o Seco é dificilmente delimitável, padecem um em relação ao outro algo semelhante ao que acontece com a comida e os temperos. Com efeito, ó, Úmido é a causa pela qual o Seco se delimita e cada um torna-se para o outro como que uma cola, conforme Empédocles escreveu também nos físicos, colando farinha com a água. E, por isso, o corpo delimitado é composto de ambos. De entre os elementos, disse ser a terra o mais propriamente deu o Seco e a água o mais propriamente deu o Úmido. Por isso, nenhum corpo delimitado aqui é sem terra e água. E se um dos dois está presente em maior quantidade, cada corpo mostra-se como sendo deste, quanto à sua potência. Os animais vivem apenas na terra e na água, enquanto no ar e no fogo não vivem, porque aquelas são matéria dos corpos. De entre as propriedades corporais, necessariamente pertencem ao corpo delimitado, em primeiro lugar, estas, dureza e moleza. Com efeito, o que se compõe de úmido e de seco é necessariamente duro ou mole. É duro o que, na sua superfície, não se retira para si, e é mole, o que se retira sem compelir. A água não é mole, pois a superfície não se retira para o fundo sob a pressão, mas com pele. E, pois, duro ou mole sem mais o que é tal sem mais, enquanto que o é em relação a outra coisa ou em relação a essa tal coisa. Em relação um ao outro, duro e mole são indeterminados pelo mais e pelo menos. E uma vez que julgamos todas as coisas sensíveis em relação a sensação, é evidente que é em relação ao tato que determinamos mesmo o duro e o mole sem mais, no sentido em que usamos o tato como média. Por isso, dizemos que é duro ou que excede e mole o que fica aquém. Quinto capítulo Solidificação e secagem O corpo delimitado por um limite próprio é necessariamente duro ou mole, pois ou se retira ou não. A demais, é necessariamente solidificado, pois é por isso que é delimitado. Por conseguinte, como tudo que é delimitado e consistente é o mole ou duro e tais propriedades são devidas à solidificação, os corpos consistentes e delimitados não serão sem solidificação. Devemos, portanto, falar sobre a solidificação. Além da matéria, duas são as causas. O agente é a afeção, o agente entendido como aquilo de onde provém o movimento e a afeção como forma. Por conseguinte, são causas tanto da solidificação quanto do derretimento, assim como do secar-se e do líquio e fazer-se. O agente age por duas potências e padece por duas propriedades, como se disse. Age pelo quente e pelo frio. E a afeção é padecida ou pela ausência ou pela presença do quente ou do frio. Mas, uma vez que a solidificação é, de algum modo, uma secagem, falemos primeiro desta última. O que padece é o úmido ou seco ou um misto destes? Consideramos, corpo do úmido água e corpo do seco terra, pois, de entre as coisas úmidas e de entre secas, estas são passivas. Por isso, também, o frio pertence, antes, às coisas passivas, pois encontra-se nestas. Foi estabelecido que tanto a terra quanto a água são frias. Mas o frio é, ativo enquanto destrutor ou por acidente, como se disse antes. Às vezes, diz-se até que o frio queima ou aquece, não da mesma maneira que o quente, mas sim por reunir ou compelir o quente. Seca tudo o que é água ou formas de água, ou o que contém água, quer adquirida, quer conatural, digo adquirida como, por exemplo, na lã e conatural como, por exemplo, no leite. São formas de água, coisas deste tipo, vinho, urina, soro e, de modo geral, todas as coisas que têm nenhum ou pouco sedimento, mas não devido à viscosidade. Com efeito, em alguns corpos, a causa de não terem nenhum sedimento é a viscosidade, como no azeite e no pez. Todas as coisas secam ao aquecer ou arrefecer, em ambos os casos devido ao quente, por efeito quer do calor interno quer do externo. Mesmo as que secam por arrefecimento, como uma roupa, se o úmido existe, ele mesmo, separadamente por si, secam por efeito do quente interno que juntamente consigo faz evaporar o úmido, desde que o úmido seja pouco, quando o calor se escapa por efeito do frio circundante. Todas as coisas secam, pois, como se disse, quero aquecer, quero arrefecer, e todas devido ao quente, quer pelo interno, quer pelo externo, que faz evaporar o úmido juntamente consigo, digo externo como no caso das coisas que fervem interno, quando, uma vez eliminado o quente externo, o úmido é consumido pelo calor que ele tem e que se exala. Falamos, pois, da secagem. Sexto capítulo. Solidificação e liquefação Já o liquefazer-se, e, num caso, o tornar-se água ou condensar-se, e, no outro, o fundir-se do solidificado. Naquele caso, trata-se do condensar-se do sopro ou arrefecer. Acerca da fusão, ficará claro, ao mesmo tempo que acerca da solidificação. Todos os corpos que se solidificam solidificam-se por serem ou de água ou de terra e água, e estas ou com o quente seco ou com o frio. Por isso, entre os corpos que se solidificam com o quente ou com o frio, todos os que se dissolvem também se dissolvem com os contrários. Os que se solidificam com o quente seco dissolvem-se com a água, que é úmida e fria, enquanto os que se solidificam com o frio dissolvem-se com o fogo, que é quente. Alguns podem parecer solidificar-se com a água, como o mel fervido, mas solidificam-se não pela água, mas sim pelo frio que há nela. Nenhum dos corpos que são de água se solidifica pelo fogo. Pois, tais corpos dissolvem-se pelo fogo e a mesma coisa, da mesma maneira e sobre a mesma coisa, não há de ser responsável pelo efeito contrário. Há demais, os corpos que são de água solidificam-se pelo facto de o quente se escapar, de modo que é claro que serão dissolvidos pelo facto de o quente se introduzir neles, de modo que se solidificam pela ação do frio. Por isso, os corpos deste tipo não se densificam ao solidificarem-se, pois a densificação dá-se quando o úmido se escapa e o seco se condensa. Mas a água é o único dos líquidos que não se densifica. Todos os corpos mistos de terra e água solidificam-se tanto por efeito do fogo como por efeito do frio e densificam-se com ambos, que seja do mesmo modo ou de modo diferente. Por um lado, pelo quente que extrai o úmido, pois, uma vez que o úmido se evapora, o seco densifica-se e concentra-se. Por outro, pelo frio que expulsa o quente, com o qual se escapa também o úmido que se evapora juntamente com ele. Nenhum corpo mole, mas não úmido, se densifica, senão que se solidifica quando o úmido sai, como a argila que está a ser assada. Contudo, densificam-se também todos os corpos mistos que são úmidos, como o leite. E muitos, todos os que ficaram previamente densos ou duros por efeito do frio, também se liquifazem primeiro, como a argila, que, ao começar a ser assada, exala vapor e se torna mais mole. Por isso, também se deforma no forno. De entre os corpos que são mistos de terra e água, mas que contém mais terra e que se solidificam com o frio, alguns, os que fundem com o calor quando este volta a entrar neles outra vez, solidificam-se pelo facto de o calor se escapar, como a lama quando gela, enquanto os que se solidificam por arrefecimento são insolúveis quando todo o úmido se evapora, o ferro e o corno. Também se funde o ferro trabalhado, ao ponto de se tornar líquido e se solidificar de novo. E é assim que produzem os metais temperados. A escória deposita-se no fundo e é eliminada embaixo. Quando o metal sofre este processo muitas vezes e fica puro, este torna-se temperado. Não o fazem muitas vezes por a perda ser grande ou o peso ser inferior ao do que é eliminado. E é melhor o ferro que implica menos eliminação. Funde-se também a pedra resistente ao fogo, ao ponto de gotejar e fluir. Quando flui, o que se solidifica torna-se duro outra vez. Mas, mós também se fundem até fluir. E o que flui, ao solidificar-se, tem uma cor escura, mas torna-se semelhante a cal. Também se solidifica a lama e a terra. De entre os corpos que se solidificam com quente seco, uns são insolúveis e outros solúveis com líquido. A argila e alguns gêneros de pedras, isto é, todas as que se formam quando a terra é queimada pelo fogo, como as mós, são, pois, solúveis. Porém, a soda e os sais são solúveis com líquido, não com todo líquido, mas sim com líquido frio. Por isso, fundem-se com água e com todas as formas de água, mas não se fundem com azeite. Com efeito, o frio úmido é contrário ao quente seco. Se um consolida, o outro dissolve, pois os contrários são causas dos contrários. Sétimo capítulo. A solidificação e a dissolução. Os corpos que contêm mais água do que terra apenas se densificam, pois, por efeito do fogo. Já os que têm mais terra solidificam-se. Por isso, a soda e os sais, bem como a pedra e a argila, contêm mais terra. Já a natureza do azeite comporta muitas dificuldades. Se fosse de água, deveria solidificar-se por efeito do frio. E se fosse mais de terra, deveria solidificar-se por efeito do fogo. Ora, de facto, o azeite não se solidifica com nenhum deles, embora se densifique com ambos. A causa disso é que está cheio de ar. Por isso, também flutua na água. Com efeito, o ar desloca-se para cima. O frio densifica, pois, a água a partir do soproene está presente. Com efeito, sempre que a água e o azeite se misturam, forma-se algo mais denso do que ambos. Por efeito, do fogo e do tempo, o azeite densifica-se e esbranquiça. Esbranquiça quando evapora a água, caso haja alguma nele. E densifica-se pelo facto de se formar água a partir do ar quando o quente se extingue. O mesmo fenômeno dá-se, pois, em ambos os casos, e devido ao mesmo motivo, mas não do mesmo modo. O azeite densifica-se, pois, por efeito de ambos, mas não seca por efeito de nenhum dos dois. Nem o sol nem o frio secam, não só porque é viscoso, mas também porque é feito de ar. Porém, a sua água não seca nem ferve por efeito do fogo, porque não se evapora, devido à viscosidade. Convém falar de todos os corpos mistos de água e de terra de acordo com a quantidade de cada uma das duas. Com efeito, uma espécie de vinho solidifica-se e também ferve, como um mosto. E a água escapa-se, de todos os corpos desse tipo quando secam. Um sinal de que a água, o vapor condensa-se em a água, se se quiser recolher. Por conseguinte, em todos os casos em que resta algo, isso que resta é de terra. Alguns desses corpos também se densificam e secam, como se disse, por efeito do frio. É que o frio não apenas solidifica, como também seca a água e densifica o ar contido nesses corpos, produzindo água. E já se disse que a solidificação é uma espécie de secagem. Todos os corpos, que não se densificam, mas se solidificam, por efeito do frio são, pois, mais de água, como o vinho, a urina, o vinagre, a lixívia e o soro do leite. E quanto aos corpos que se densificam, mas não se evaporam por efeito do fogo, uns são de terra e outros são mistos de água e ar. O mel é de terra, enquanto o azeite é de ar. Tanto o leite como o sangue são mistos de ambos, isto é, de água e de terra, mas são mais de terra na maioria das vezes, como também todos os líquidos dos quais se formam só de sais. E há mesmo pedras que se constituem a partir de coisas desse tipo. Por isso, se o soro do leite não for separado, queima-se ao ferver por efeito do fogo. A parte terrosa coagula-se também por efeito do sumo de figueira, caso o leite seja fervido de alguma maneira, como quando os médicos coagulam o consumo de figueira. É assim que se separam o soro e a coalhada. Ora, o soro assim separado não se densifica mais, mas queima-se como água. E se o leite tem pouca ou nenhuma coalhada, é mais de água e não é nutritivo. Do mesmo modo sangue também solidifica-se pelo facto de secar, ao arrefecer. Já os sangues que não se solidificam, como o de veado, são mais de água, e os desse tipo são frios. Por isso, também não tem fibras, pois as fibras são de terra e são algo de sólido, de modo que, se forem tiradas do sangue, este tão pouco se solidifica. É assim porque não seca, pois o que lhe resta é a água, como ao leite quando se lhe tira a coalhada. Um sinal, os sangues doentes não tendem a solidificar-se. Com efeito, tem aspecto de linfa, e isso é fleuma e água, pelo facto de não serem cozinhados e dominados pela natureza. Ademais, alguns corpos são solúveis, como a soda, e outros, insolúveis, como a cerâmica. E destes uns são amolecíveis, como o corno, e outros não amolecíveis, como a cerâmica e a pedra. A causa é que, os contrários são causas dos contrários, de modo que, se os corpos se solidificam por duas causas, o frio e o seco, necessariamente se dissolvem pelo quente e pelo úmido. Por isso, dissolvem-se com fogo e com água, pois estes são contrários. Com água, os corpos que se solidificam só pelo fogo. Com fogo, os que se solidificam só com o frio. Por conseguinte, se acontecer que algo seja solidificado por ambos, estes corpos são especialmente insolúveis. Tornam-se tais todos. Os corpos que, após terem sido aquecidos, em seguida se solidificam pelo frio. Com efeito, acontece que, quando o quente, escapando-se, fez evaporar a maior parte do úmido, estes ficam outra vez comprimidos pelo frio, ao ponto de não darem passagem ao úmido. Por causa disso, nem o quente dissolve esses corpos, pois o quente dissolve os que se solidificam apenas pelo frio, nem são dissolvidos pela água, pois esta não dissolve os que são solidificados pelo frio, mas apenas os que são solidificados pelo quente seco. O ferro, fundido pelo calor, solidifica-se ao ser arrefecido. As madeiras são de terra e de ar. Por isso, são combustíveis e não fusíveis nem amolecíveis. E flutuam sobre a água, exceto o ébano, este não, pois as outras têm mais ar, mas o ar dissipou-se do ébano, que é negro, e nele há mais terra. Já a argila é só de terra, pelo facto de, ao secar, se solidificar aos poucos. Com efeito, nem. A água tem entrada nas passagens pelas quais escapou apenas sopro, nem o fogo, pois foi ele mesmo que o solidificou. Dissemos, pois, o que são a solidificação e a fundição, bem como por que causas e em que corpos se dão. Oitavo capítulo. Qualidades dos corpos A partir disto, fica claro que os corpos são constituídos pelo quente e pelo frio e que estes fazem o seu trabalho sobre aqueles densificando, os e solidificando, os. E pelo facto de os corpos serem forjados por estes, em todos há calor e em alguns também frio, na medida em que falta calor. Por conseguinte, uma vez que estes estão presentes pelo facto de agirem, enquanto o úmido e o seco pelo facto de padecerem, os corpos mistos participam deles todos. Os corpos homeômeros, quer nas plantas, quer nos animais, quer ainda nos minerais, tais como ouro, prata e todos os demais desse tipo, são, pois, constituídos, de água e terra, tanto por elas mesmas, como pela exalação que está encerrada numa das duas, como se disse noutro sítio. Mas estes corpos diferem todos uns dos outros, tanto pelas afeições próprias em relação às sensações, por serem capazes de produzir algo, um corpo é branco, odorante, sonoro, doce, quente e frio, por ser capaz de produzir algo quanto à sensação, como também por outras afeições mais intrínsecas que contam como afeições pelo facto de os corpos as padecerem, entendo, por exemplo, o ser fundível, solidificável, flexível e todas as outras afeições desse tipo, pois todas elas são passivas, exatamente como o úmido e o seco. E por elas já diferem osso, carne, tendão, madeira, cortiça, pedra e cada um dos demais corpos naturais homeômeros. Enumeremos primeiro todas aquelas que são chamadas de acordo com uma capacidade e uma incapacidade. Elas Solidificável, não solidificável Fundível, não fundível Amolecível, não amolecível Amaciável, não amaciável Flexível, inflexível Quebrável, inquebrável Fragmentável, não fragmentável Esmagável, não esmagável Moldável, não moldável Compressível, incompressível Esticável, inesticável Maleável, imaleável Fendível, não fendível Cortável, não cortável Viscoso, freável Prensável, não prensável Combustível, incombustível Exalante, não exalante A quase maioria dos corpos difere de acordo com estas propriedades. Mas digamos agora que capacidade cada uma delas tem Solidificável e fundível Sobre o solidificável e o não solidificável, bem como sobre o fundível e o não fundível, já se falou antes de forma geral, mas voltemos a isso agora também. Entre os corpos que se solidificam e endurecem Entre os corpos que se solidificam e endurecem, alguns sofrem isso por efeito do quente e outros por efeito do frio, por efeito do quente que seca o úmido e por efeito do frio que expulsa o quente. Portanto, alguns sofrem isso por falta de úmido e outros por falta de quente, os que são de água por falta de quente, os que são de terra por falta de úmido. Aqueles que o sofrem por falta de úmido derretem, pois, por efeito do úmido, a menos que sejam unidos de tal modo que os seus poros fiquem menores do que as massas de água, como no caso de argila. Aqueles que não são assim fundem-se todos com o úmido, como a soda, os sais, a terra que se forma da lama. Já as coisas que solidificam por privação de quente fundem-se por efeito do quente, como o gelo, o chumbo e o cobre. Foi dito, então, quais corpos são solidificáveis e fundíveis e quais são não fundíveis? E são não solidificáveis os que não têm umidade aquosa, nem são de água, mas são mais de quente de terra, como o mel e o mosto, pois é como se estivessem em ebulição, bem como os que contêm, sim, a água, mas são mais de ar, como o azeite e o mercúrio e qualquer outro corpo viscoso, como o pês e a resina de carvalho. Nono capítulo Qualidades dos corpos Continuação Amolecível De entre aqueles que se podem solidificar, são amolecíveis os que não são de água, como o gelo, que é de água, mas são mais de terra, e que não exalaram todo o úmido, como na soda e nos sais, nem tem água e terra de modo irregular, como argila, senão que são ou esticáveis sem ficarem molhados, ou molháveis sem serem de água, e são amolecíveis pelo fogo, como o ferro, o corno e a madeira. Amaciável De entre os corpos fundíveis e não fundíveis, alguns são amaciáveis e outros não, como o cobre, que é não amaciável, apesar de ser fundível, enquanto a lã e a terra são amaciáveis, porque se encharcam. O cobre É certamente fundível, mas não é fundível pela água. Mas mesmo, de entre os que são fundíveis pela água, alguns são não amaciáveis, como a soda e os sais. Com efeito, nenhum outro é amaciável que não se torne mais mole quando encharcado. Alguns corpos, mesmo sendo amaciáveis, não são fundíveis, como a lã e a fruta. E são amaciáveis os que, apesar de serem de terra, têm os seus poros maiores do que as massas de água, sendo, porém, mais duros do que a água. São fundíveis, pela água aqueles que têm poros em todo lado. Porque é que, a terra tanto se funde como fica macia por efeito do úmido, enquanto a soda se funde, mas não fica macia. Porque, na soda, os poros estão em todo lado, de modo que as suas partes são imediatamente divididas pela água, enquanto na terra há também poros distanciados, de modo que, conforme a água for recebida de uma maneira ou da outra, o fenômeno difere. Flexível Há também corpos que são flexíveis e indireitáveis, como cana e junco, enquanto outros corpos são inflexíveis, como argila e pedra. Não podem ser fletidos nem endireitados todos aqueles corpos que, no sentido do comprimento, não podem mudar de curvo para direito ou de direito para curvo, o curvar-se e o endireitar-se são mudar ou mover-se para o direito ou para o curvo. Com efeito, flete-se tanto o que se flete para cima como o que se flete para baixo. Um movimento para convexidade ou concavidade é uma flexão com conservação do comprimento. Com efeito, se fosse também um movimento para o direito, o corpo estaria ao mesmo tempo fletido e direito, o que justamente é impossível, a saber, que o direito esteja fletido. E, se tudo se flete ou por uma flexão para cima ou por uma flexão para baixo e, destas, uma é mudança para o convexo e a outra para o côncavo, não pode haver flexão também para o direito, senão que flexão e endireitamento são coisas diferentes. E os mesmos corpos são flexíveis e indireitáveis, bem como inflexíveis e não indireitáveis. Quebrável e fragmentável Alguns corpos são quebráveis e fragmentáveis, conjuntamente ou separadamente, como a madeira, quebrável, mas não fragmentável. O gelo e a pedra, fragmentáveis, mas não quebráveis. A argila, tanto fragmentável como quebrável. Mas quebra e fragmentação diferem, porque a quebra é uma divisão, isto é, uma separação em partes grandes, enquanto a fragmentação é uma divisão em partes de qualquer tamanho e em número superior a dois. Os corpos que se solidificaram de um modo tal que tem muitos poros distanciados são fragmentáveis, pois destacam-se até aí, enquanto os que têm poros por uma longa distância são quebráveis e os que têm ambos são ambas as coisas. Esmagável e moldável Alguns corpos são esmagáveis, como cobre e cera, enquanto outros são não esmagáveis, como argila e água. Um esmagamento é, uma retração, parcial e em profundidade, de uma superfície, por pressão ou golpe, de maneira geral por contato. Os corpos deste tipo são também amolecíveis pelo calor, como a cera, que muda parcialmente, enquanto o resto da superfície permanece inalterado, ou duros, como o cobre, enquanto os não esmagáveis são tanto duros, como argila. Pois a sua superfície não cede em profundidade, como fluídas, como a água, pois cede, sim, mas não parcialmente. Antes reverte, de, entre os corpos e esmagáveis, os que, uma vez esmagados, permanecem assim e são facilmente esmagáveis à mão. Esses, são moldáveis, enquanto os que não são facilmente esmagáveis, como pedra ou madeira, ou que são, sim, facilmente esmagáveis, mas nos quais o esmagamento não permanece, como lã ou esponja, não são moldáveis. Estes são, antes, compressíveis. Compressível São compressíveis todos os corpos que, apertados, podem contrair-se sobre si mesmos, retirando-se a sua superfície em profundidade, sem se dividir e sem que uma parte troque de lugar com outra, como faz a água. Com efeito, ela reverte. Aperto é o movimento por efeito do que move, movimento que se dá a partir do contacto, um golpe, quando a partir de um deslocamento. São comprimidos os corpos que têm poros vazios de um corpo do mesmo gênero. E são compressíveis todos os que podem contrair-se nas suas próprias partes vazias ou nos seus próprios poros, pois, às vezes, os poros nos quais se contrem não estão vazios, como a esponja encharcada, pois os seus poros estão cheios. Mas são também compressíveis os corpos cujos poros estejam cheios de corpos mais moles do que aquilo que naturalmente se contrai, ele próprio, neles. São, pois, compressíveis, por exemplo, a esponja, a cera e a carne. E são não compressíveis os corpos que não se contrem naturalmente nos seus próprios poros, pelo facto ou de não os terem, ou de os terem cheios de corpos mais duros. Com efeito, o ferro não é compressível, nem a pedra, nem a água, nem nada que seja fluido. Esticável. São esticáveis todos os corpos cuja superfície pode deslocar-se para o lado. Com efeito, o esticar-se consiste em a superfície deslocar-se na direção do que a move, permanecendo contínua. Alguns corpos são esticáveis, como o cabelo, a correia de couro, o tendão, a massa e a resina, enquanto outros são não esticáveis, como a água e a pedra. Em certos casos, os mesmos corpos são esticáveis e compressíveis, como a lã. Noutros, não. Por exemplo, a fleuma não é compressível, mas é esticável, enquanto a esponja é compressível, mas não é esticável. Maleável. Ademais, certos corpos são moleáveis, como o cobre, outros, e maleáveis, como a pedra e a madeira. São moleáveis todos aqueles cuja superfície pode, por um mesmo golpe, deslocar-se, por partes, ao mesmo tempo tanto em largura como em profundidade, e são imaleáveis todos os que são incapazes disso. Todos os corpos moleáveis são também esmagáveis, mas nem todos os corpos esmagáveis são moleáveis, por exemplo, a madeira. No entanto, falando em termos gerais, converta-se entre os corpos esmagáveis, uns são moleáveis, outros, não. A cera e a lama são maleáveis, enquanto a lã não, nem a água. Fendível. Ainda, certos corpos são fendíveis, como a madeira, outros não fendíveis, como a argila. É fendível aquilo que é capaz de dividir-se por uma extensão maior do que a extensão pela qual divide aquilo que o divide. Algo fende-se quando se divide por uma extensão maior do que a extensão pela qual divide aquilo que o divide, isto é, a divisão prossegue, enquanto no corte não é assim. São não, fendíveis todos os corpos que não podem sofrer isso. Algo mole não, é fendível, falo dos corpos moles em absoluto e não dos que o são em relação a outras coisas, pois senão até o ferro será mole. Mas, nem todos os corpos duros são fendíveis, mas sim apenas aqueles que não sejam fluidos, nem esmagáveis, nem fragmentáveis. São, desse tipo todos os que têm em comprimento, mas não em largura, os poros através dos quais as partes se juntam umas com as outras. Cortável. São cortáveis, entre os corpos constitutivamente duros ou moles, os que podem não prosseguir necessariamente a divisão e não se fragmentarem, ao serem divididos. Quanto aos que não forem úmidos, os desse tipo são não cortáveis. Em alguns casos, os mesmos corpos são tanto cortáveis como fendíveis, como a madeira, mas, no mais das vezes, fendível em comprimento e cortável em largura. Com efeito, uma vez que cada corpo se divide em muitos, na medida em que a sua unidade consiste em muitos comprimentos, é fendível, mas, na medida em que a sua unidade consiste em muitas larguras, é cortável. Viscoso. Algo é viscoso quando, mesmo sendo fluido ou mole, for esticável. Tornam-se tais, por entrelaçamento das suas partes, todos os corpos que são constituídos como cadeias. Com efeito, estes podem estender-se e contrair, se por uma grande extensão. Todos os que não são tais são freáveis. Prensável. São prensáveis todos os corpos, de entre os compressíveis, que têm a compressão estável, enquanto são imprensáveis os incompressíveis em geral, ou então os que não têm a compressão estável. Combustível e exalante. Certos corpos também são combustíveis, outros incombustíveis. Por exemplo, a madeira, a lã e o osso são combustíveis, enquanto a pedra e o gelo são incombustíveis. São combustíveis todos aqueles que têm poros capazes de receber o fogo e que têm uma umidade mais fraca do que o fogo nos poros dispostos em linha reta. Todos os que não, têm poros desse tipo ou que têm uma umidade mais forte, como o gelo e as plantas muito verdes, são incombustíveis. De entre os corpos, são exalantes todos aqueles que têm umidade, mas de tal forma que esta não se evapora separadamente do que é queimado pelo fogo. Com efeito, o vapor é a excreção capaz de molhar proveniente de um líquido transformado em ar e sopro por efeito de um calor capaz de queimar. Com o tempo, os corpos exalantes também excretam o ar e uns desvanecem ao secarem, outros tornam-se terra. Mas, essa excreção é diferente do vapor, porque não molha, nem se torna sopro. O sopro é um fluxo continuo do ar em comprimento. Já a exalação, é a excreção mista do seco e do úmido juntos, por efeito de um calor capaz de queimar. Por isso mesmo, não molha, mas, antes, dá a cor. E a exalação de um corpo lenoso é fumo, entendo, no mesmo grupo, ossos, cabelos e todo o corpo desse tipo. Não está estabelecido um nome comum para tais coisas, mas, por analogia, estão todos, apesar de tudo, no mesmo grupo, como diz também Empédocles. São mesmo cabelos, folhas, plumas serradas de pássaros e escamas que nascem sobre fortes membros. A exalação de algo gorduroso é fuligem, enquanto a de algo oleoso é um fumo denso. O azeite não ferve, nem se densifica, porque é exalante, mas não evaporável. Já a água não, é exalante, mas evaporável. Quanto ao vinho, o doce exala, pois é gorduroso, e faz o mesmo que o azeite. Não se solidifica por efeito do frio, mas queima. É vinho de nome, mas não é de facto, pois o seu sabor não é o de vinho. Por isso, tão pouco embriaga. Já um vinho, qualquer tem pouca exalação, por isso, solta a chama. Parecem ser combustíveis todos os corpos que se dissolvem em cenzas. Sofrem isso todos aqueles que se solidificam com o quente ou com ambos, o quente e o frio. Com efeito, esses corpos são manifestamente dominados pelo fogo. De entre as pedras, a menos dominada pelo fogo é a pedra preciosa chamada carbunculo. De entre os corpos, combustíveis, uns são inflamáveis, outros não inflamáveis. E, destes, alguns são carbonizáveis. São inflamáveis todos os corpos que podem provocar chama. Todos os que são incapazes disso são não inflamáveis. E são inflamáveis todos aqueles que, mesmo não sendo úmidos, são exalantes. O pês, o azeite e a cera são inflamáveis, mas mais com outras coisas do que sozinhos. São maximamente inflamáveis os que soltam o fumo. São carbonizáveis todos os corpos desse tipo que têm mais terra do que fumo. Ademais, alguns corpos, mesmo sendo fundíveis, não são inflamáveis, como o cobre. E alguns inflamáveis, não são fundíveis, como a madeira. Outros ainda são ambos, como o incenso. A causa disso é que a madeira tem o úmido compacto e este é contínuo pelo corpo todo, de modo que se queima completamente, enquanto o cobre tem no em cada uma das partes, mas não contínuo, e pouco demais para produzir chama. Já o incenso tem, no, tanto de uma maneira quanto da outra. São inflamáveis, de entre os corpos exalantes, todos os que não são fundíveis por serem mais de terra. Com efeito, tem o seco junto com o fogo. Quando, então, esse seco se torna quente, forma-se fogo. Por isso, a chama é sopro ou fumo queimado. A exalação da madeira é, pois, fumo, enquanto a da cera, do incenso e dos corpos desse tipo, do pês e de todos os que contêm pês ou coisas desse tipo é fuligem. A do azeite e de todos os corpos oleosos é fumo denso, assim como a daqueles que sozinhos queimam pouquíssimo, porque tem pouco de seco e a mudança sucede devido a isso, mas queimam rapidamente quando com outra coisa, pois é isso a gordura. Seco oleoso. De entre os corpos úmidos, os que exalam são mais de úmido, como o azeite e rupês, enquanto os que se queimam são mais de seco. Décimo capítulo. Corpos homeômeros e corpos não homeômeros. Por estas propriedades e por estas diferenças, os corpos homeômeros, como foi dito, diferem uns dos outros quanto ao tato e ainda por sabores, cheiros e cores. Entendo por homeômeros, por exemplo, tanto os minerais, cobre, ouro, prata, estanho, ferro, pedra e os demais desse tipo, bem como todos os que se formam a partir destes ou serem excretados, quanto os presentes nos animais e nas plantas, como carnes, ossos, tendão, pele, vísceras, cabelos, fibras, veias, a partir dos quais são, por sua vez, constituídos os não homeômeros, como rosto, mão, pé e os demais desse tipo, bem como, nas plantas, madeira, cortiça, folha, raiz e todos os desse tipo. Uma vez que aqueles se constituem por uma outra causa, mas os corpos a partir dos quais eles são constituídos são, por um lado, matéria, o seco e o úmido, logo, água e terra, pois estes têm, cada um, uma dessas duas potências de maneira evidentíssima, por outro, os agentes, o quente e frio, pois estes constituem e solidificam os corpos a partir daqueles, estabeleçamos, de entre os homeômeros, quais são as formas constituídas de terra, quais as de água e quais são mistos. De entre os corpos forjados, uns são úmidos, outros moles, outros ainda duros. Destes, foi dito antes, todos os que são duros ou moles são no por solidificação. De entre os úmidos, os que se evaporam são de água, enquanto os que não se evaporam ou são de terra, ou são mistos de terra e de água, como o leite, ou de terra e de ar, como a madeira, ou de água e de ar, como o azeite. E todos aqueles que se densificam por efeito do quente são mistos. Poder-se levantar uma dificuldade, de entre os úmidos, acerca do vinho, pois este tanto pode evaporar-se como se densifica, como o vinho novo. A causa é que o vinho não se situa numa única forma, mas cada um é de um modo diferente. Com efeito, o novo é mais de terra do que o velho. Por isso, também se densifica principalmente com o quente e se solidifica menos por efeito do frio. É que contém muito calor e é de terra, como o vinho na Arcádia. Seca tanto nos odres, acima do fumo, que é raspado para ser bebido. Se dê certo todo o vinho tem sedimento, ele tem tanta quantidade disso conforme for de uma ou de outra, de terra ou de água. Todos os corpos que se densificam por efeito do frio são de terra, enquanto os que se densificam por efeito de ambos são mistos de mais de um, como o azeite, o mel e o vinho doce. De entre os corpos que ficaram consistentes, os que foram solidificados por efeito do frio são de água, como gelo, neve, granizo e geada, enquanto os que foram solidificados com o quente são de terra, como argila, queijo, soda e sais. Os que foram solidificados com ambos, são tais os que se solidificam por arrefecimento e estes são os que se solidificam por privação de ambos, isto é, tanto do quente quanto do úmido que escapa juntamente com o quente, pois os sais solidificam-se apenas por privação do úmido, assim como os corpos que são de terra sem mistura, enquanto o gelo solidifica-se apenas por privação do quente, são mistos de ambos. É por isso que foram solidificados por efeito de ambos e que continham ambos. Os corpos dos quais o úmido se evaporou de todo, como argila ou âmbar, o âmbar e todos os corpos que se chamam lágrimas, existem por arrefecimento, como a mirra, o incenso e a goma. E o âmbar também parece pertencer a esse gênero e solidifica-se, pelo menos, veem-se bichos presos nele. Por efeito do rio, o quente escapa, como acontece com o mel fervendo, quando é deitado na água e o úmido evapora-se, são todos de terra. E alguns são não fundíveis e não amolecíveis, como o âmbar e algumas pedras, como, por exemplo, as concreções nas grutas. Com efeito, estes formam-se de maneira semelhante à daqueles e não por efeito do fogo, mas porque, com a passagem do quente por efeito do frio, o úmido vai embora juntamente com o quente que sai dele. Porém, noutros casos, isso dá-se por efeito do fogo externo. Já os que não são de todo, são mais de terra, mas são amolecíveis, como o ferro e o corno. O incenso e os outros corpos desse tipo evaporam-se de modo próximo ao da madeira. Uma vez que é, pois, preciso considerar fundíveis todos aqueles que se fundem pelo fogo, esses são mais aquosos, mas alguns também mistos, como a cera. Mas quanto aos que são fundíveis pela água, esses são de terra. E quanto aos que não são fundíveis por nenhum dos dois, esses são de terra ou de ambos. Se todos os corpos são, pois, ou úmidos, ou solidificados, e se os corpos que estão nos gêneros constituídos pelas propriedades mencionadas estão entre esses, e nada existe de intermédio, pode ser que estejam ditas todas as coisas pelas quais reconheceremos se um corpo é mais de terra, de água ou se é um misto de mais de um elemento, assim como se ficou consistente por efeito do fogo, do frio ou de ambos. Logo, o ouro, a prata, o cobre, o estanho, o chumbo, o vidro e muitas pedras desprovidas de nome são de água, pois todos eles se fundem com o quente. E ainda alguns vinhos, a urina, o vinagre, a lixívia, o soro do leite e a linfação de água, pois todos se solidificam com o frio. Já o ferro, o corno, a unha, o osso, o tendão, a madeira, os cabelos, as folhas e a cortiça são mais de terra. E ainda o âmbar, a mirra, o incenso e todos os corpos chamados lágrimas isto é, concreção, bem como os frutos, por exemplo, as leguminosas e o trigo. Com efeito, embora, de entre estes, uns muito e outros menos, os corpos desse tipo são de terra, pois uns são amolecíveis, outros exalantes, e são formados por arrefecimento. E ainda a soda, os sais e os gêneros de pedras, todos os que nem são formados por arrefecimento, nem são fundíveis. Mas, o sangue e o esperma são mistos de terra, de água e de ar. O sangue que contém fibras é mais de terra, por isso, solidifica-se por arrefecimento e funde-se com água, enquanto os que não contém fibras são mais de água, por isso tão pouco se solidificam. Já o esperma solidifica-se por arrefecimento, pelo facto de o úmido sair com o quente. 11º Corpos quentes e corpos frios A partir do que foi dito, é preciso buscar quais, de entre os solidificados e os úmidos, são quentes ou frios. Os que são de água são, então, no mais das vezes, frios, caso não contenham calor alheio, como a lixívia, a urina e o vinho, enquanto os que são de terra são, no mais das vezes, quentes, por terem sido forjados com o quente, como a cal e a cinza. Mas é preciso entender, que a matéria é um certo frio. Com efeito, uma vez que o seco e o úmido são matéria, pois estes são passivos, e os corpos de que estes são maximamente inerentes são terra e água, pois estas são definidas pé ou frio, é claro que todos os corpos que são, sem mais, de cada um destes dois elementos são, antes, frios, caso não contenham calor alheio, como a água em ebulição, ou a que é filtrada através de cinza. Pois então ela recebe o calor da cinza. Com efeito, em todos os corpos que sofreram a ação do fogo há, mais ou menos, calor. Por isso geram-se, animais mesmo nos corpos podres, pois neles está presente um calor que destrói o calor próprio de cada um. Os corpos que são mistos de terra e água contêm calor, pois, na sua maior parte, foram constituídos por um calor que os cozinhou. E alguns são apodrecimentos, como os resíduos de dissolução. Assim, enquanto mantiverem a sua natureza, o sangue, o esperma, a medula, o soro e todos os corpos desse tipo são quentes, mas não os são mais quando se corrompem e afastam da sua natureza. Com efeito, nesse caso, resta apenas a matéria, que é terra ou água. Por isso, aqueles corpos parecem ser ambas as coisas as pessoas. Uns afirmam que eles são frios, outros, quentes, por verem que, quando estão na sua natureza, são quentes, mas que, quando se separam, ficam solidificadas. As coisas são, pois, deste modo. Entretanto, como foi distinguido, os corpos em que a matéria é de água são, na maior parte, frios, pois isto opõe-se maximamente ao fogo, enquanto aqueles em que a matéria é, na maior parte, de terra ou de ar, são mais quentes. Acontece, porém, que, às vezes, os mesmos corpos se tornam muito frios ou muito quentes, devido a um calor alheio. Com efeito, os que mais ficam solidificados, isto é, os que são rigidíssimos, tanto ficam maximamente frios, quando privados de calor, como maximamente queiram, se sofrem a ação do fogo. Por exemplo, a água queima mais do que o fumo e a pedra mais do que a água. Décimo segundo. Matéria e definição dos corpos naturais, simples, homeômeros e não homeômeros. Feitas essas distinções, digamos, para cada um, o que é a carne, o osso e os outros corpos homeômeros. Com efeito, conhecemos aquilo, a partir do que é constituída a natureza dos homeômeros, os seus gêneros, os gêneros aos quais cada um pertence, através da geração. Com efeito, a partir dos elementos são constituídos os homeômeros e destes, enquanto matéria, são constituídas todas as obras da natureza. Todos são constituídos, como a partir de uma matéria, pelos corpos mencionados, mas, segundo a substância, pela fórmula definicional. Isto é sempre mais evidente para as coisas posteriores e, de uma maneira geral, em relação às coisas que são como que instrumentos em vista de algo. Com efeito, é mais evidente que o cadáver é um homem por homonímia. Deste modo, então, também a mão de quem morreu é uma mão por homonímia, como também seriam os chamados aulói de pedra, pois também estes se parecem com instrumentos de um certo tipo. Mas isto é menos evidente para a carne e o osso e ainda menos para o fogo e a água, pois o aquilo em vista do que algo existe é menos evidente lá onde a maior parte é da matéria. Com efeito, é como se, considerando apenas os extremos, a matéria não fosse nenhuma outra coisa para além de si mesma e a essência nenhuma outra coisa senão uma fórmula definicional, enquanto os intermediários seriam análogos a cada um deles pelo facto de cada um estar próximo dele. Uma vez que também qualquer um deles existe em vista de algo, mesmo não sendo completamente água ou fogo, como tão pouco carne ou víscera, e mais ainda do que estes o rosto e a mão. Todos são definidos pela função. Com efeito, os que são capazes de cumprir a sua função são, cada um, verdadeiramente o que são. Por exemplo, o olho, se vê, e o que não é capaz de ver é o olho apenas por homonímia, como o olho morto ou de pedra. Tão pouco a serra. De madeira é serra, se não como simulacro. Assim, então, também, a carne, mas a sua função é menos evidente do que a da língua. Do mesmo modo, também o fogo, mas a sua função, em termos naturais, é provavelmente ainda menos evidente do que a da carne. Do mesmo, modo, as partes das plantas e os seres inanimados, tais como cobra e prata. Com efeito, todos são o que são por uma certa capacidade de agir ou de padecer, como a carne e o tendão. Mas as suas fórmulas, definicionais não são exatas. Por conseguinte, não é fácil discernir quando certa capacidade pertence a um corpo e quando não, a não ser que este esteja extremamente descorado e lhe restem apenas as figuras. Por exemplo, também os cadáveres envelhecidos de repente se tornam cinza nos túmulos, e os frutos extremamente envelhecidos são frutos apenas pela figura, mas não parecem ser tais, quanto a sensação, igualmente os solidificados a partir do leite. As partes deste tipo podem, pois, formar-se pelo calor e pelo frio, bem como pelos movimentos por efeito destes, solidificando-se com o quente e com o frio. Digo as que são homiômeras, como carne, osso, cabelos, tendão e quantas desse tipo. Todas diferem pelas diferenças anteriormente tratadas, a saber, pela tensão, pela atração, pela fragmentação, pela dureza, pela moleza e pelas demais desse tipo. E essas formam-se por efeito do quente e do frio, bem como dos movimentos misturados. A ninguém pareceria, no entanto, que ainda se formam assim as partes que são constituídas a partir dessas, as não-homiômeras, por exemplo, cabeça, mão e pé. Ora, assim como a causa da formação do cobre ou da prata é o frio e o calor, bem como o movimento, enquanto estes não são mais da produção de uma serra, de uma taça ou de uma caixa, ora, aqui é uma técnica, lá é uma natureza ou alguma outra causa. Rumo ao estudo dos seres vivos. Uma vez que sabemos, pois, de que gênero é cada um dos homeômeros, é preciso compreender, em cada caso, o que ele é, o que é sangue, carne, esperma e cada um dos outros. Com efeito, sabemos, para cada caso, por que e o que é do seguinte modo, se soubermos ou a matéria ou a fórmula definicional, mas principalmente quando sabemos ambas, tanto da sua geração quanto da sua corrupção, bem como o princípio do movimento. E esclarecidas estas coisas, é preciso igualmente examinar os corpos não homeômeros e, finalmente, os que são constituídos a partir destes, tais como o homem, planta e os demais desse tipo.